Eu vou curtir a noite E vou mexer o meu bumbum 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 É isso mesmo, hein! Rosão da Clark Bumbum Agitando o baile todo Viu? Ficou sem roupa Tô mirando no seu corpo A queda vai ser lenta E eu vou te levar pro céu Dá um tiro pra cima Só pra minhas bad girls Essa é da pesada Então venha com desejo Se fizer o que eu mando Tu vai sair ileso Deita fins de morto Agora rola no chão Batalhão da Lia Clark Comandando até patrão Então... Prepara o gatilho Põe munição na arma Mira esse fuzil Aperta e dispara Não para, não para Curar toda na tara Não para, não para Põe mais bala e dispara Explosão da Clark Bumbum 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 Explosão da Clark Bumbum Explosão da Clark Bumbum Agitando o baile todo Viu? Ficou sem roupa Tô mirando no seu corpo A queda vai ser lenta E eu vou te levar pro céu Dá um tiro pra cima Só pra minhas bad girls Prepara o gatilho Põe munição na arma Mira esse fuzil Aperta e dispara Não para, não para Curar toda na tara Não para, não para Põe mais bala e dispara Explosão da Clark Bumbum 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 Bumbumbum Bumbum 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 É isso mesmo, hein? É isso mesmo, hein?